Gente, começando mais um vídeo de Horizon Chase Turbo Apresentado por Meliscon, seja muito bem-vindo Peço deixar que você deixe o like e se inscreva no canal Vamos continuar aqui em Molochini Outra pista fácil, isolado Vamos lá, dia de sol Didi quer dizer, meu Deus Isolado Vai Pelo amor de Deus, o cara forma um paredão aí, como é que eu vou passar? Vamos lá Wow Não acredito, mano Ah, o carro patinho em mim, fera E ajudei ele Primeiro brother Primeiro brother Super troféu Podia na passada também conseguir o super troféu Foi bem fácil também, mas eu não fiz porque Estou com pressa Quero terminar esse jogo amanhã, hoje é dia 27 de novembro de 2019 Quero terminar amanhã dia 28 de novembro de 2019 Gente, obrigado por assistir Deixe um comentário, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter, no Facebook E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo